Olá, querido telespectadores! Hoje em nosso programa vamos falar sobre exploração sexual de crianças e adolescentes no turismo. E quem está cara a cara comigo é Alessandra Codovil, coordenadora de projetos do SEDEC EMAUS e coordenadora do Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual Quanto a crianças e adolescentes. Olá, Alessandra! Olá, Jô! Obrigada pelo convite! Querida, primeiramente nos explique o que é exatamente exploração sexual de crianças e adolescentes no turismo. Jô, a exploração é quando vários visitantes que chegam ao nosso país E procuram crianças e adolescentes com fins sexuais, envolvendo dentro do mercado do sexo. É importante a gente destacar que essa exploração no segmento do turismo, ela envolve uma rede, às vezes, Uma rede que é cúmplice nessa situação, que envolve todo o trade turístico. Bares, restaurantes, lanchonetes, hotéis, taxistas, postos de gasolina. É uma rede que facilita a exploração de crianças e adolescentes no setor turístico. É bom ressaltar que nem sempre é a conivência das redes do turismo nessa prática de exploração sexual. Não é, Alessandra? Então, Jô, é importante a gente diferenciar e ressaltar também que o turismo, ele é um segmento importante dentro da economia. Ele traz divisas para o país, ele tem uma boa arrecadação. Só que nesse segmento, existe também turistas que vêm com o intuito de explorar sexualmente uma criança. Transformar essa relação numa relação de mercado do sexo. Inclusive, é por isso que hoje em dia não se usa mais a expressão turismo sexual. Você poderia explicar melhor esta questão? É verdade. A gente não pode classificar essa prática criminosa como turismo sexual. Na verdade, a exploração sexual de crianças e adolescentes no turismo. Por quê? Porque o turismo sexual, ele não é um segmento dentro do setor turístico. Assim como o turismo religioso, o turismo da pesca, o turismo ecológico. Mas o problema da exploração existe. E precisamos reconhecer essa prática para poder combater. Como se dá a prática da exploração no Brasil? Então, Jo, eu falei no início que algumas redes estão meio que coniventes com toda essa prática. E, na verdade, ela se dá justamente nessa conivência. Algumas agências de turismo já vendem pacote com direito a acompanhantes ou com contatos de meninas, tanto adultas como meninas, adolescentes, para que ela possa acompanhar esse turista quando chega no país. Um exemplo é o que acontece no Nordeste. Alguns voos já vêm fretados com todo esse pacote, incluindo as acompanhantes. Isso é uma prática que já vem sendo denunciada aqui no Brasil. Foi realizada uma pesquisa. Essa pesquisa constatou que a maioria dos turistas que chegam aqui são de diversas partes do mundo e também do próprio Brasil. Vêm de outros estados. Há negócios aqui. Mas também vem aquele turista de outros estados que vem pelos atrativos naturais aqui da nossa região para conhecer a Amazônia, que procuram mesmo books, contatos de meninas na recepção do hotel. Essas informações foram tiradas pelos próprios funcionários que participaram de todo esse levantamento, de toda essa pesquisa, esse monitoramento. E nos revelou que a maioria mesmo procuram e ainda procuram dentro das cooperativas de táxis que ficam na frente dos hotéis também. Então, se essa cooperativa não estiver preparada para enfrentar esse problema, ela acaba sendo conivente e acaba facilitando essa exploração de crianças e adolescentes no turismo aqui no estado do Pará. Alessandra, que fatores contribui para o envolvimento de crianças e adolescentes neste crime? Jo, diversos fatores. A gente pode citar fatores econômicos, fatores familiares, sociais. Econômicos, a gente pode citar a questão do desemprego, a baixa renda familiar. Sociais, a gente pode citar a própria desagregação mesmo, familiar, exclusão social que existe e é muito forte aqui na nossa região. A gente pode também mencionar a questão da violência doméstica que existe, a violência psicológica, a violência física. Todos esses fatores também podem levar essa adolescente a estar envolvida nesse mercado. O outro ponto também é a baixa escolaridade. A escola hoje não oferece um atrativo para essa adolescente, para que ela permaneça dentro da escola. E isso acaba levando essa adolescente a ficar nas ruas e acabar a ser envolvida dentro dessa rede, dentro dessa exploração no turismo. Querida, e o que fazer para combater esse crime? Jo, a gente pode envolver diversos segmentos, diversos atores para combater esse crime. Um deles é o governo, outros é a sociedade civil. Eles podem trabalhar juntos para enfrentar esse problema, com campanhas, com trabalho de prevenção mesmo nas escolas, no segmento turístico. A gente precisa fazer uma fiscalização atenta, com mais cautela, como está sendo feita pelo Ministério Público do Estado do Pará. Ele já está preocupado com essa prática, já está vendo a exploração sexual como uma das maiores formas de trabalho infantil e já está se mobilizando para envolver esse segmento também nessa prevenção ao turismo que envolve a exploração de crianças e adolescentes aqui no Estado do Pará. Muito bem, querida. Nosso papo está ótimo, esclarecedor, mas nosso tempo infelizmente está acabando. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Jo, eu que agradeço mais uma vez o convite e ter podido contribuir também com a sociedade para essa discussão muito importante. Obrigada mesmo. E para vocês, tchau, tchau. Até o nosso próximo programa. Tchau. 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 Tchau.